Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Recomeçando agora os vídeos sobre esse clássico, sobre essa decisão do Campeonato Paranaense. Ontem foi um dia em off para conseguir planejar o conteúdo. Hoje vai ter vídeo de manhã, de tarde e de noite. Daqui a pouco sai um vídeo envolvendo Nicão e Rafinha, essas duas referências técnicas. No domingo, três jogos cedinho, como vocês já estão acostumados. Vamos live logo depois que sair a escalação, live pós-jogo. Então é um final de semana dedicado ao Atlético. E vamos começar agora com uma notícia muito triste. As primeiras notícias davam conta que não era uma lesão muito séria. Mas o Eric deve ficar fora de quatro a seis semanas. Perder não só a final do Campeonato Paranaense, mas também o início das principais competições libertadoras. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Então vamos falar um pouquinho desse jogador, que foi um dos grandes acertos do Dorival Júnior. Nessa mudança de posição do Eric. O Eric era um jogador que vinha no meio-campo, não vinha bem. Era sempre o primeiro a ser substituído. E na lateral conseguiu dominar uma posição que o Atlético ainda busca o jogador. Que os jogadores de ofício não vinham bem. A gente fala de Jonathan, a gente fala do próprio Kelvin, que é um jogador que tem zero. A confiança do técnico Dorival Júnior. O Adriano, que é o lateral esquerdo, vinha jogando na posição, vinha até bem. Mas o Eric chegou. E nessa nova maneira do Atlético jogar, esse novo comportamento do Atlético combina muito bem com o estilo do Eric. Até por várias características e principalmente pelo vigor físico. Hoje, o lateral direito contra o lateral esquerdo no Atlético participam de todas as fases do jogo. Se com o Thiago Nunes era só mais na parte ofensiva, se com outros treinadores era o jogador que ia sair com a bola. Hoje, o lateral é uma peça-chave no esquema do Dorival Júnior porque participa de todas as fases. Destrói, ou seja, participa da defesa, constrói e ataca. Ou seja, defesa, meio e ataque. Você perder um Eric nesse momento é muito complicado porque era um jogador que participava muito bem de todas as fases do jogo. Conseguia chegar na área em vários momentos para fazer um cruzamento, para finalizar. Era um jogador bom no jogo Eric, tanto ofensivo quanto defensivo. E sabia compor o meio muito bem. Essa fase do Eric no meio campo ajudou ele a ter uma noção tanto da lateral, que foi onde ele começou, na base, enfim, quanto no meio campo. Então, era algo muito positivo você ter esse jogador com uma noção muito boa das duas posições. Além disso, a gente pode destacar também a questão do entrosamento, que o Eric vinha ganhando com o Marquinhos Gabriel, vinha ganhando com o Nicão. Eu sempre falo que o Atlético joga com trilhos. Na esquerda é o lateral esquerdo, o Cittadini e o Carlos Eduardo. Na direita era o Eric, Marquinhos Gabriel e o Nicão. E esse trio na direita vinha dando muito certo. O Atlético vinha conseguindo superioridade numérica contra o lateral, contra o zagueiro, adversário. E vinha saindo muitas jogadas dali. Agora, com outro jogador, a gente não sabe como vai ser esse entrosamento. Porque foi o encaixe que deu muito certo. O Atlético joga por encaixes. E esse realmente foi algo muito positivo. Algo que o Dorival conseguiu trazer da paralisação. Esse ano passado a gente falava, ah, o lado esquerdo do Atlético era o mais forte, era o mais potente. Em vários momentos com ódio. O Azevedo também jogou bem. Você tinha um Rony voando. Esse ano disparado lá do direito é o mais eficiente do Atlético. O Nicão numa fase esplendorosa. Você tem o Marquinhos Gabriel voltando muito bem depois dessa grande paralisação. O Eric voltando muito bem. Então acho que vai ser mais um ponto pra gente sentir muita falta do Pia. Agora falando do Jonathan, que deve ser o substituto do Eric. E um dos motivos pro Eric fazer tanta falta também. Essa questão que o Jonathan não é um jogador que vem entregando um futebol tão legal desde 2019. É um jogador numa clara queda física e técnica. A gente já viu o Jonathan render muito, muito mesmo no Atlético. Era um jogador que em 2018 foi muito importante. Conseguiu participar bastante do título da Sul-Americana. Era sempre uma peça ofensiva que o torcedor do Atlético contava bastante. Mas se a idade chega, essa queda é super natural. O Jonathan ainda não conseguiu demonstrar maneiras de superar essa queda física. Tem alguns jogadores que jogam em outra posição. Tem alguns jogadores que sobem menos. Tem outros jogadores que se expõem menos. Mas o Jonathan ainda sempre quando entra é um jogador que sofre muito na questão defensiva. Tendo que marcar os pontos esquerdos adversários. Isso atrapalhou muito o Atlético em vários momentos. E na parte ofensiva constrói muito pouco. Participa muito pouco dos lances de gol. Participa muito pouco dos lances de assistência. Enfim. Então é um jogador que vem numa queda muito clara. Além do fato de ser um jogador que sempre ficou marcado ao longo de toda a carreira. Nos seus melhores momentos no futebol. O Jonathan era um jogador, cara, agudo demais. Era um jogador muito ofensivo. E como ele não entrega isso hoje em dia. É um lateral que tem sua dificuldade natural. De marcar por toda a carreira e não consegue entregar ofensivamente. Então me preocupa muito o Jonathan Lee. Como eu falei. A queda técnica é clara. A queda física é clara. Mas por toda a sua carreira ele já vinha sofrendo nessa questão defensiva. Por exemplo. O Cruzeiro que ele jogava. Jogava com três volantes para fazer aquela cobertura ali. Marquinhos Paraná. O próprio Henrique que está lá até hoje. Então é um jogador que tem suas características. E apesar de muitas qualidades terem sido demonstradas ao longo de toda a carreira. Ele também tem seus defeitos. E para potencializar essa situação que me preocupa muito o Jonathan Lee. Principalmente defensivamente. É a questão da recomposição. A gente já pôde ver no gol do Cássicavel. Na Arena da Baixada. O gol do Henrique. Que a recomposição defensiva do setor direito do Atlético. Apesar de ser um setor que a gente pode alojar na construção do jogo. Vem deixando muito a desejar. Já o Henrique estava sozinho ali na marcação. Então se em algum momento o Nicão não voltar. Se o Marquinhos Gabriel não ajudar ali. Enfim. Outro jogador conseguir fazer essa dobradinha. Essa cobertura ali do Jonathan. O Atlético vai sofrer muito. Porque o Coritiba. Como a gente vai mostrar o outro dia. Tem um ataque muito móvel. Tem um ataque muito rápido. E explora as costas da defesa adversária. Em todo momento. Então tem essa preocupação com essa recomposição. Com essa ajuda do Jonathan. Já que a gente conseguiu chegar a essa constatação. Não é um jogador que marca bem. É um jogador que está cansado. É um jogador que a queda física é muito clara. E já deixou o Atlético na mão. Em vários momentos. Por não conseguir acompanhar os jogadores mais jovens. Jogadores que são muito habilidosos. O ponto esquerdo é uma posição de muito risco. A gente vinha falando isso do Carlos Eduardo. Porque vai para cima em todos os momentos. E você ter o Jonathan ali entregando. Tão pouco como ele vem fazendo. É o sonho de todo ponto esquerdo. Então torcer para ele ter uma boa atuação. Torcer para ele conseguir nos surpreender. Mas minha preocupação em relação ao Jonathan titular é muito grande. Tanto que eu botaria o Kelvin. Mas acho que é uma situação fora de possibilidade. Por enquanto o Dorival não mostra confiar no Kelvin. Só se ele aparecer com outro jogador por ali. O que eu acho bastante improvável. Mas a tendência é Jonathan jogando de titular. Essa final. E minha preocupação confesso é muito grande. O Eric vai fazer muita falta. Vinha sendo um lateral eficiente. Marcando. Construindo. Atacando. Então é isso. Mostrar como a questão da mudança de contexto ajuda um jogador. Um jogador que era completamente dispensável no meio campo. Hoje é essencial na lateral direita. E mostra a necessidade do Atlético ir no mercado. Trazer mais um lateral. Né rapaziada. Então é isso. É só o primeiro vídeo desse final de semana. Que vai ter muito conteúdo aqui no Três Pontos. Vocês vão poder ver três vídeos hoje. Esse mais dois. E amanhã tem vídeo. Lá no comecinho do time. E vai ter live pré-jogo. Vai ter live pós-jogo. Conto com a audiência de vocês. Beleza rapaziada. Tamo junto. Um acompanhamento. Um acompanhamento.